Música Mu! Chegando aqui com mais um vídeo no canal galera Desta vez trazendo a gameplay aqui do jogo Gimmick Special Edition Esse game aí que é um... uma volta né, uma repaginada Diz que é um clássico aí da Sunsoft né Do Nintendinho né, então... Pô, desculpa aí, não conhecia Até porque Nintendinho é mais velho do que eu né Mas vamos lá, vamos dar um start aqui O jogo ele meio que já vem aqui com um idioma em japonês Mas eu já mudo aqui embaixo né Fica em inglês E vamos dar start aqui Meio que a figura ali, meio que a capa do game né Ó, vamos dar um options aqui Deixa eu ver lá, o menu Já que no options eu baixei um pouco aqui o volume pra 80% né Acho que o volume aí tá bem alto Eu vou deixar do jeito que tá aqui Que ele meio que como ele é um jogo mais clássico né O ideal ali, o aspect ratio né A proporção da imagem é o 4 por 3 Então não vou deixar o widescreen aí Que senão vai ficar muito esticado Pelo menos nesse caso aqui Geralmente eu gosto de jogar né, com ele esticado E aqui do lado direito é que vocês estão vendo Que tem umas informações ali né Options é start Touch aqui é o select O triângulo ali, aí a gente abre o menu O L2 é esse modo aqui que eles adicionaram né Como atualizar o game Você aperta o L2 E a gente consegue voltar ali no game Pelo que eu vi ele é um jogo aí de plataforma né Então vamos conferir aqui Parece interessante aí O pessoal que é saudosista vai curtir né Então vamos dar o start Lembrando, deixa aquele like no vídeo Se inscreva no canal E comente também se você já conhecia esse game Se jogou Quando era moleque Aí sei lá Vamos dar o start aqui Tá, tô apertando aqui Ah tá, é o options Tava apertando o X ali Mas não tava indo né Tá, apertei Só o options aqui foi Putz, o bagulho parece tipo Uma geleinha aqui O personagem mano Talvez um pouco Tá, o triângulo a gente abre aqui Não vou apertar mais Quadrado e bolinha pula X dá esse negocinho aqui Que eu não entendi Segurando Ah tá, a gente lança uma estrela É o poder dele Tome Pegamos o negócio ali Meio diferentão né Esse negócio aqui do poder dele Mas beleza Sai daqui Caramba, o bicho Vem atrás mano Ah, tem que segurar Ah, beleza Morri já Calma aí Pegando a manha Agora vai Tem que lançar estrela Ah, mas pô Não dá nem tempo Que tem que carregar Essa estrelinha aqui E o cara lança Essa estrelinha Esquisito pra caramba né Ah Vamos lá de novo né A vantagem é muito Pro inimigo Tá vendo Vamos jogar esses clássicos Aí tá desacostumado né Tá, esse aqui já foi Então vem Quero ver agora Aí mano, mas vem na febre do rato Tá, tá legal né Você dá o poder O poder Olha lá O poderzinho pula Tome Ah, vai vir aqui de novo Quer ver Olha lá Apelação do caramba Por isso que o pessoal Não joga os clássicos O bagulho é apelativo Olha lá mano Ah, para Muito apelativo Vamos lá Esse poderzinho aí Que não ajuda em nada Sabe que é alguma coisa ali Eita filho da mãe Olha Que joguinho hein Ah, pelo menos volta daqui Que ele vai Você nem tá esperando Que o bicho vai escorregar Não Confundi no botão agora Agora foi burrice minha Ah, já deu game over Caramba Calma aí Volta aí gente Vamos apertar o L2 aqui Volta aí Boa, tá vendo A gente usa da safadeza Ai meu Deus Calma 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 Ai Se pular na cabeça do bicho Eu não Pô, quer apelação também O negócio tá jogando o bicho ali Ai não, não, não Volta aqui Aí O que que é isso aqui Ah, o bicho dá essa escorregada aqui Quebra nós, né Não, pula bicho Tô apertando mano Vamos voltar aqui Putz, tá muito esquisito Esses botões aqui Homem Ah, tá Não consigo pular e lançar Um negócio Ah, tá Ele bate Mas não adianta nada Beleza Putz Bagulho apelativo Ah, mano Tô pulando Aê Joguinho apelativo, hein Gente Vamos lá Isso aqui eu já não tô mais acostumado a jogar esse tipo de jogo não Ah, olha que filho da mãe Ainda suspeitei Falei, esse tipo de bagulho é safado esse jogo Tá aí Joguinho safado Não, sai daqui Não vou morrer não Ah, tô segura Mano Tô segurando aqui O bicho não carrega o negócio Ah Ah, mano Jogo mentiroso Ele carrega ali Mas a estrelinha não vai Aê Aê Não, pula aqui Nossa, é difícil acostumar com o controle, hein Ah, tá pra ser aquele ovinho ali, mano Pegar Não 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 Pula certo Aí Nossa, mentira Mentira Mano, ele não pula ali Que lixo Ah, pula Mas tem que ir todo certinho Aê, foi Sofrença esse jogo, hein Tá bom Ah, não pega O fio Vou ter que sair com o Mano Não dá É Não dá Tchau, tchau. E aí, pessoal, consegui aqui passar, hein? Mano, até fiquei quieto aqui. Caramba, consegui ali utilizando o L2, né? Pô, esse jogo aqui não é pra mim, não. Esse jogo clássico, assim, muito apelativinho, mano. E o pessoal jogava isso aí nos anos 80 lá e não tinha boi, né? Mas é isso, pessoal. Acho que já deu pra ver aí o início de gameplay aqui do gimmick. Já passei uma raivinha aqui, pô, mano. Muito datado assistindo. Apesar que o pessoal trouxe, né? Atualiza assim, mas, mano, é muito difícil, eu acho. Acho muito complicado esses comandos aqui. Apesar que dá pra gente mudar a configuração do controle, né? Mas muito esquisito, mano. Apesar também porque a pegada desse game aqui é um game japonês, né? Então os caras têm esse esquema de controle deles aqui que é todo confuso, né? Aí, consegui. Será que mais um vai? Aí, tem que ser dois ainda, hein? Caramba. Aí fica difícil. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, comente também. Tamo junto. Valeu e fui!